Porque às 6h49 eu vou ao vivo com o Albert Silva, que está em frente à Escola Jomap, Albert. Como que está a movimentação nesta quinta-feira em frente ao colégio? Oi, Ana, bem movimentado, viu? Bem movimentado aqui, né? Na Escola Jomap aqui em Translagoa, já tá dando a hora aqui do pessoal aí entrar aqui, né, na escola. Que a gente tá pra mostrar pra vocês aqui, pra você que tá acompanhando aqui o nosso telejornal, né? Hoje inicia as aulas aqui da Rede Estadual de Ensino, aqui em todo o estado do Mato Grosso do Sul, conforme você disse, aqui em Translagoas, né? Em três escolas, no entanto, as aulas não começam, Ana, devido à questão de reforma, viu? Aqui na Escola Jomap, o movimento de alunos já é um pouquinho intenso, inclusive já até bateu o sinal aí, ó. E neste ano haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de quatro dias pra realização de exames finais e ainda um dia pra realização de conselho de classe final. O recesso escolar será entre os dias 17 e 31 de julho e o término do ano letivo está marcado para o dia 15 de dezembro. Portanto, né, o movimento aqui nessa volta às aulas aqui até que é intenso. Eu vou conversar agora com a diretora aqui da Escola Jomap, né? A professora Lurdin, que é diretora aqui da escola, né? Professora, bom dia. Hoje praticamente volta às aulas, né? Porque começa o ano de 2023 aqui pro aluno, professora? Bom dia, sim. Hoje começam as aulas. Então, os alunos estão voltando hoje. E nós queremos que essa alegria, essa vontade deles estudarem, que permaneça durante todos os 200 dias do ano. E qual que é a expectativa aí pra esse ano? A expectativa é de um ano, assim, de muita aprendizagem, porque nós estamos trabalhando pra isso. Um ano mais tranquilo e que os nossos alunos consigam alcançar todos os seus objetivos e que nós consigamos ser ponte pra esse alcance deles. Estão felizes, né, por estar de volta. A gente já viu uma grande movimentação ali, eles revendo aí, né, os amigos. Embora já tinha, né, começado aí as aulas, né, mas muita gente volta a partir de hoje, né, professora? É, na rede estadual começa hoje. Então, os nossos alunos voltaram hoje. E é muito legal, né? A escola tem vida, porque a escola sem aluno não tem vida. Nós estávamos trabalhando já, né, a equipe pedagógica, todos nós estávamos, só faltavam os alunos. Nós estávamos preparando a escola pra isso e hoje eles estão aqui, que é o nosso real motivo. Então, é muito bom ver a alegria deles se encontrarem, já pedindo pra trocar de turma. É muito bacana. Obrigado. A gente conversou com a professora Lurdinha aqui, Ana. Vamos até liberar ela, porque já bateu o sinal. Tá uma correria, muita gente pedindo aí pra conversar com ela, né. Mas esse é o movimento aqui nas escolas, que a rede estadual volta aí, né, os alunos aí em todo o nosso estado. Então, é essa movimentação. Ana Cristina. A gente conversou com a professora Lurdinha.